Neste São João não se aveste não, esse é o slogan da campanha da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe para conscientizar a população sobre como curtir os festejos juninos de forma segura Este ano a campanha traz quatro pilares que ficam em evidência durante o período junino Um deles é a importunação sexual De 2020 a 2021, Sergipe registrou um crescimento de 100% no número de denúncias Por isso, neste período, as fiscalizações serão intensificadas em todo o estado A paquera, as pessoas estão voltando agora do São João querendo curtir, se divertir, se relacionar muitas vezes Mas precisa respeitar esse direito básico da mulher, da dignidade dela sexual e da liberdade sexual dela Então, o não é não, esse é considerado um crime grave Antes de cair na folia, é preciso alguns cuidados Para que a festa não deixe marcas profundas de dor, mas sim de boas lembranças Na verdade, o serviço do corpo bombeiro, ele já começa com bastante antecedência Lá para o mês de maio, quando começa a regularização das barracas de fogos E a partir daí, a gente continua também com as fiscalizações A ação conta com a integração das polícias civil, militar e criminalística Além do corpo de bombeiros e CPTRAN Um trabalho em conjunto que vai trazer para a sociedade sergipana Conteúdos informativos de prevenção Haverá um reforço extraordinário, ou seja, policiais serão convocados Nas suas folgas para aumentar a quantidade de viaturas E consequentemente aumentar a fiscalização de trânsito nos corredores da capital A campanha foi produzida por servidores e estagiários Da Secretaria de Segurança Pública Um deles é Robertinho dos Oito Baixos Filho da nossa eterna Clemilda A importância é muito grande, é conscientizar as pessoas O que deve ser feito, o que não deve E eu fico muito satisfeito de participar de uma campanha tão importante como essa De acordo com um perito criminalístico Em 2021, 144 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado Através da perícia foi constatado o consumo excessivo de álcool e entorpecentes Por isso o órgão faz um alerta sobre os cuidados com o trânsito Todas as forças de segurança pública têm um papel importante nesse cenário das festas juninas E nós, peritos criminais, a polícia científica tem se esforçado também Para fazer o seu trabalho no sentido de encontrar resultados relevantes E trazer isso para os órgãos de fiscalização, exemplo da polícia militar Para que haja campanhas que possam levar as pessoas a consumirem cada vez mais de forma moderada E ao mesmo tempo não beber e dirigir porque isso pode resultar infelizmente em acidentes graves E aí Obrigado.